Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a minha amiga Daye Oliveira, que tem mais informações para a gente. Daye, é com você. Oi Israel, olha só que notícia boa, viu? Porque antes, até janeiro, até o dia 2 de janeiro, quem fosse até o Balneário Miguel Jorge Taboques não pagaria taxa nenhuma. Mas agora estendeu para o dia 31 de março, então todos que forem até o Balneário não vão pagar aquela taxa de entrada. Lembrando que é somente essa taxa de entrada. Se for para fazer o uso dos quiosques, é necessário um pré-agendamento e comprovar também o pagamento. O uso dos quiosques custa R$ 40,00. E para agendar, é necessário entrar em contato com o celular 99153 1229. Repetindo, 99153 1229. Para o dia 25 no Natal, já não tem mais vaga, todos os quiosques foram reservados. Mas para quem quiser reservar no dia 1º a virada do ano, tem que entrar em contato através desse WhatsApp para fazer o agendamento. O agendamento só está garantido quando você faz o pagamento da taxa para o uso dos quiosques. Mas já é muito bom, nesse fim de ano, quem quiser aproveitar, tomar um banho no Rio Sucuriú, não vai pagar taxa nenhuma. Porque antes o adulto paga R$ 5,00 e crianças até 7 anos pagam meia entrada. Então até o dia 31 de março, de graça. Só depois dessa data que quem for fazer o uso do Balneário vai começar, vai voltar a pagar as taxas. Então é uma notícia muito boa, porque a gente sabe que fim de ano, muitas pessoas recebem familiares. Então é uma ótima opção para dar aquele passeio. Lembrando também que no mesmo WhatsApp que eu falei, quem quiser se cadastrar para sorteios. Porque as pessoas que se cadastram podem concorrer a um quiosque lá sem pagar nada. Se for sorteado não paga nada, vai fazer uso totalmente gratuito e tem até 30 dias se for sorteado para fazer a sua reserva e utilizar o espaço. Então repetindo Israel, até o dia 31 de março taxa totalmente gratuita para a entrada no Balneário. Só que quem quiser fazer o uso da rampa de acesso aos barcos ali também tem que pagar uma taxa. Eu volto com você aí no estúdio, acredito que por hoje eu termino aqui, mas me despeço, desejo um ótimo programa, um ótimo trabalho para você e toda a equipe.